A música que vai invadir o Brasil Não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você brigar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, juro meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou lhe ganhar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso viver Tô precisando tanto ter o seu amor